E aí você tocou num ponto da parte de fazer o programa sozinho e fazer de entrevista. Essa é uma entrevista interessante hoje que a gente tá fazendo? Porque pela primeira vez a gente tá trazendo aqui alguém que é um podcaster profissa, né? Raiz, assim. Que vive disso, né? O que você acha que faz o programa de entrevista ser mais interessante que, por exemplo, você sozinho com mais de 10 anos de experiência em sertanejo falando com a audiência? Cara, o podcast tá repetindo, pelo menos falando pro sertanejo, não sei como eram as outras. As rádios sertanejas sempre foram muito importantes. E a televisão era ali pra cantar duas músicas e não falar muita coisa. E as rádios, até os anos 90 principalmente, os caras ficavam lá meia hora, uma hora, duas horas. E rolavam esses papos. Então era sempre legal ouvir os caras falando. Eu posso contar uma história sobre o milionário José Rico, que já é uma dupla lá dos anos 70. Mas é mais legal o milionário ir contando. Entendi, na televisão mesmo ele não consegue. Já fiz programa, já fiz um encontro com o milionário e o Marciano na época. E pô, não tem tempo pra falar, né? Não dá pra... É muita história pra pouco tempo. E aí eu acho que o segredo é esse. De... Eu falo muito pouco sobre o trabalho atual, de qualquer pessoa que tá lá. É mais história. Então assim... E eu... Eu tenho esse título que eu me dei, que eu sou o entrevistador de podcast que menos fala de todos. De todos, assim. De todos. Tem o do milionário, eu contei. Eu falo cinco minutos numa entrevista de uma hora e vinte. Então assim, fui juntando... E é um dos vídeos que mais viu que tem, não é? É o... É o entrevista completo é mais visto. São dois milhões só. É maravilhoso. Ele é demais, assim. Será que é porque essa turma tem mais história? Porque a minha sensação, cara, é que quando essa turma dá entrevista desse tipo, tipo podcast, é mais interessante que qualquer outro nicho, assim. Eu não sei se é uma impressão minha. O que você acha? Você acha que tem mais história mesmo? Eu tenho conversado com gente gravadora principalmente, que também tenta entender os números. é... Quanto mais jovem, menos interesse. Mesmo sendo um artista gigantesco, assim. Ou ele traz o fã dele, que é muita gente, mas naturalmente, organicamente, o que mais rende é a galera mais antiga. Porque é muita história. É por isso. E tem coisa, por exemplo, que vai no imaginário, né, velho? Tipo assim, pô, ninguém nunca viu, tipo, na massa, um milionário falando com alguém. Não viu? O cara, ele falou... Quem que falou? Alguns falaram, mas teve alguém que acho que foi um milionário. Cara, nunca deu uma entrevista tão longa. Ei, você aí que acabou de assistir um corte do Hotmart Cash, que é um programa que a gente tá chamando as pessoas mais interessantes pra conversar conosco sobre a economia de criadores de conteúdo. Se você quiser assistir o episódio completo, é só clicar na sua tela aí que a gente vai disponibilizar pra você, tá bom? A gente se vê lá.